Olá, empreendedoras, tudo bem? Sou a Célia, trabalho aqui na Rede Mulher Empreendedora. Estou super animada que a gente está hoje para apresentar aqui as nossas empreendedoras que passaram pelo programa De Cola Garota, um programa aí feito junto com a Amazon e foi um programa que a gente se dedicou muito a apoiar as mulheres que estão fazendo vendas no e-commerce e como que elas podem escalar as vendas via o Marketplace, inclusive como elas podem até fazer internacionalização das suas vendas aí no e-commerce. Foi um programa super bacana, feito a quatro mãos, cinco, seis, sete pessoas, muitas pessoas envolvidas. Não contou somente com as especialistas da Rede Mulher Empreendedora, mas também contou com especialistas da Amazon. Tivemos também aí gerentes de contas envolvidos nesse programa, enfim, muita gente envolvida para compartilhar conhecimento com as empreendedoras. E hoje a gente está na reta final, onde elas vão fazer a apresentação do negócio delas, da evolução, e a gente vai selecionar algumas para serem premiadas. Para falar um pouquinho sobre o programa, como foi a jornada até aqui, eu queria chamar a Adriana, da Amazon, para falar um pouco como foi essa jornada. Obrigada, Célia. E aí, Adriana? E aí, tudo bom? Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso dia de apresentações finais, que nem a Célia falou, o nosso Demo Day. Eu sou a Adriana, eu sou gerente de projeto aqui na Amazon, e estou super feliz em participar dessa seleção final, também de ter acompanhado essas empreendedoras desde o começo do programa, né? Três meses passam voando, né, Célia? É impressionante. Parece que foi ontem que a gente fez o Pit Day. Mas eu falo em nome de todas as pessoas envolvidas da Amazon também, que, como a Célia falou, a gente teve vários especialistas, tanto do nosso lado, quanto do lado da rede. E a gente fica muito honrado em acompanhar a evolução das empreendedoras nessa iniciativa que a gente está fazendo há quatro, seis, oito, muitas mãos. Falando um pouquinho, gente, de como é que foi o programa do Decola Garota, né? Então, a gente teve mais de 300 inscritas no Brasil inteiro, dentre as quais a gente selecionou 14 finalistas, e essa banca que está aqui hoje também ajudou a selecionar as 10 que finalmente foram escolhidas para fazer esse programa, né? Então, a gente teve aí uma duração de três meses. Toda semana a gente estava lá com as empreendedoras fornecendo conteúdo, trocando ideia, trocando experiência. Então, foi uma troca, assim, que eu achei que foi até pessoalmente muito bacana, em que a gente teve essas 10 empreendedoras, donas de marca aceleradas, com mentorias individuais, e também com aulas com especialistas da Amazon e da rede, né? Alguns tópicos que a gente teve nesses três meses incluíram algumas aulas de liderança, oportunidade de negócio, como começar a vender seus produtos de marca própria no Marketplace, como fidelizar seus clientes no e-commerce, que é uma pegada um pouco diferente, né? Como a Rede Mulher Empreendedora trouxe para a gente, um conteúdo bem bacana. Também como vender internacionalmente, como a Célia mencionou. E a gente também teve alguns cafés virtuais que trouxe donas de marca que vendem na Amazon, no Brasil e também nos Estados Unidos, para trocar uma ideia aqui com as empreendedoras. Então, assim, a melhor coisa foi aprender e também compartilhar conhecimento com toda essa turma que está aqui hoje e que vocês vão conhecer. Falando de prêmios, né, gente? A gente está aqui para ouvir um pouco do que a gente desenvolveu, o que as empreendedoras fizeram no programa, mas eu acho que todas são vencedoras, né? Todo mundo aprendeu muito, conseguiu compartilhar muita coisa, e a gente vai ter essa cereja do bolo, que vão ser as top três finalistas, né? Essas finalistas vão ganhar até 15 mil reais para investir no próprio negócio, somados a 15 mil reais em créditos Amazon. O que é isso, né? Basicamente são créditos que elas vão poder usar no Marketplace da Amazon para anúncios patrocinados, serviços e comissões. Isso também inclui três meses de mentorias e gerenciamento após o programa. Então, é a cerejinha do bolo que a gente vai dar para as três finalistas das apresentações de hoje, mas, no final, acho que todo mundo ganhou com esse programa e vou encerrar aqui minha fala e passar a palavra, então, para a Célia. Boa sorte, gente! Todo mundo meio tenso aqui nos bastidores, eu estou vendo a cara delas. Mas, gente, fiquem tranquilos, porque ninguém melhor que vocês para falarem sobre os negócios de vocês mesmas. E vai ser ótimo, independente, vai ser o momento aqui de divulgação dos negócios de vocês aqui para todo mundo que está assistindo a gente. Enquanto isso, segurem um pouco a emoção aí que eu vou chamar a banca para eles se apresentarem. A gente está com uma banca super especial aqui. Primeiro, vou chamar a Amanda, um momento. Ela foi uma acelerada aqui da rede e ela também passou por um processo muito parecido. Amanda, você está aí? Oi, pessoal, tudo bem? Prazer, eu sou a Amanda, CEO e cofundadora da Undersize, primeira marca de performance esportiva para pessoas gordas do Brasil. Estou muito feliz de estar aqui, obrigada pelo convite, dividida com essa banca aqui maravilhosa, estou me achando aqui. Obrigada, R&B, pelo convite. E estou feliz também pelas meninas, assim, confesso que é mais difícil ser jurada do que estar fazendo pitch, porque eu sei muito bem o que a gente sente nessa hora, principalmente, na minha época eu fazia os pitch e não tinha prêmio. Está bom essas acelerações agora, hein? E, olha, gente, boa sorte. Estou torcendo. Acho que vocês são muito corajosas de estar aqui. Ser acelerada é sensacional. É uma oportunidade de contatos incrível. E eu quero que todas prosperem muito. Bora! Quero ver. Vamos juntas, vamos juntas. Amanda até pinta o cabelo no dia de hoje. Chegou chegando. Vou convidar também a Camila Nunes, que é Head de Marketing e do Prime, para ela dar umas palavrinhas e que também está comprando a banca junto com a gente. Oi, gente, tudo bem? Queria agradecer o convite, falar que eu estou bem honrada, orgulhosa de poder ver a evolução do que a gente já se encontrou há três meses atrás, né? Eu estava por aqui. Então, estou muito curiosa para ver o que aconteceu nesses três meses. Passou super, super rápido. E falar para todo mundo que, putz, já somos todos um sucesso. Só de estar aqui, assim, é muito... Para mim, é muito importante fazer parte desse programa. Obrigada. Obrigada, viu, Camila? Muito bom ter você aqui junto com a gente. E, olha, e para falar que o nosso programa, ele é inclusivo e está envolvendo os homens também. A gente tem o Ricardo Garrido, Head de Marketplace da Amazon, que estava no Codidiente desde o começo, desde as outras ações também. Olá, tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui. Obrigado pela... É uma honra ter ser o solitário representante dos homens no evento. E é um prazer grande para a gente. A Amazon tem, lógico, um compromisso muito grande com o Brasil, com o empreendedorismo, com os pequenos negócios, com as pessoas que empreendem, que querem crescer e querem usar a internet e o e-commerce para isso. E, dentro disso, a gente tem um carinho especial pelo empreendedorismo feminino. Então, a gente já tem algumas iniciativas feitas em parceria com a Rede Mulher Empreendedora. A gente está participando aqui do De Cola Garota e é super inspirador para mim participar e conhecer as histórias, as pessoas incríveis que estão participando desse programa. Super curioso para ver a evolução disso nesses três meses, entre a última rodada e agora. E é um prazerzão. Obrigada, viu, Caído. A gente está, assim, com muitas outras pessoas, como eu disse, nesse programa. Tem a Bianca, a gente tem o Fábio, a gente tem a Tayana, que as empreendedoras falaram durante todos esses últimos meses. A gente tem a Patrícia também, que está nos bastidores aqui, operacional da rede, muitas outras pessoas. Então, agradeço a todo mundo que participou aqui nos bastidores também. Gente, vamos começar, né? Porque, senão, só estou fazendo as empreendedoras sofrerem mais aqui. Vamos lá, vamos começar. Como vai funcionar, então? As empreendedoras terão dois minutos para fazer a apresentação. Eu estou com uma difícil tarefa aqui, que é de estar com o cronômetro. E aí eu vou, assim, encerrar batendo palma aqui, batendo palma, agradecendo a apresentação. E a banda vai ter três minutos para fazer perguntas, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar aqui primeiro com a Maria Gabriela, que é da empresa Twinco Mountains, que vai falar sobre o negócio dela. Vamos lá, Gabi. Quando você quiser, tá bom? Ah, liga aí. Boa. Eu sou a Maria Gabriela Barreira, da cidade de São José dos Campos, no interior de São Paulo. Eu sou idealizadora da Twinco Mountains, que é uma empresa que produz e comercializa mochilas de hidratação. Quando eu me inscrevi no programa do De Cola Garota, eu tinha alguns objetivos em mente. O primeiro deles era que eu queria muito participar de um projeto de mentoria. Eu nunca tinha tido a oportunidade de participar de um. Então, eu sabia que isso seria muito enriquecedor, tanto para a minha empresa, quanto para mim mesma, como empreendedora. E, de fato, foi. Essa mentoria, ela me abriu a mente de uma tal forma e me mostrou tantas possibilidades de crescimento e reestruturação da minha empresa, que eu, para ser sincera, eu ainda estou assimilando tudo o que eu aprendi e estou colocando em prática. No momento que eu entrei nesse programa, eu estava vivendo uma realidade que era muito difícil para mim parar duas horas de todas as minhas quintas-feiras ou quase todas para ficar ali focada e concentrada na mentoria. Eu estava vindo meio que de um empreendedorismo completamente sem estrutura. Eu estava apagando incêndio, digamos assim. Então, mudar essa minha mentalidade de que, na verdade, eu nem me achava merecedora de parar duas horas do meu dia para fazer esse investimento de conhecimento em mim mesma. Não foi fácil, mas aconteceu. Então, a minha ideia foi pegar essas duas horas e aproveitar elas o máximo possível, dar o meu melhor para absorver tudo o que estava sendo dado e tornar essas duas horas um momento muito especial. A segunda coisa que me fez entrar foi que eu queria muito aumentar o alcance da minha marca. Eu sou do interior de São Paulo e eu tinha muito problema por conta de frete. Eu sabia, eu perdia vendas por conta disso. Eu sabia que na Amazon existiam políticas de logística e frete que acabavam ajudando os empreendedores, os pequenos empreendedores. E hoje, e ontem, quando eu fui montar o meu pitch, o que eu analisei? Fizendo frete por frete e vi como é de fato vantajoso para o meu cliente fazer a compra pela Amazon. Isso quer dizer que, de fato, o caminho está certo. É um processo, mas o processo está caminhando. E, além disso, quis muito entrar nesse projeto justamente para vencer o prêmio, para vencer, para pegar o dinheiro do prêmio e investir em anúncio, investir em mais produção e crescer a minha empresa. Obrigada. Obrigada. Obrigada, viu, Gabi? Parabéns aí pela apresentação. Vamos lá, Banca. Quem quer começar? Acho que eu posso começar com, talvez, com uma pergunta sobre, nesses três meses, o que mudou sobre o seu entendimento desses desafios de logística, das oportunidades, quais são as ferramentas que existem que podem te livrar de ficar, enfim, desviando o foco do seu produto, que é o que você interessa, e de trabalhar a marca e como atingir o seu público e com as coisinhas operacionais que, inevitavelmente, fazem parte do processo. O que você descobriu de novo nesses três meses? Na verdade, nesses três meses, eu aprendi a fazer um planejamento que antes eu não planejava. As coisas iam acontecendo de uma forma acelerada e eu ia fazendo o que dava, meio que empurrando tudo, mas uma das coisas que, para mim, hoje é muito interessante dentro desse projeto da Amazon é porque é a logística mesmo e o frete. Hoje, meu cliente, por exemplo, cliente do Nordeste, eu perdi a vendas por conta do frete e hoje eu consigo fazer com que a Amazon colete esse produto para mim e faça essa distribuição do frete. Eu ainda não consigo enviar os meus produtos para a logística da Amazon para ela fazer essa logística interna por eles, justamente por conta disso que eu quero muito vencer para poder investir também em desenvolver novos produtos e para poder enviar esses produtos para eles, porque hoje eu estou com uma quantidade de produto muito limitada, pouco, e eu atendo todas as plataformas, então eu fico preocupada em ter que enviar produtos para a Amazon e, de repente, faltar produtos para eu vender em outros lugares porque é tudo muito novo para mim. então esse, na verdade, hoje o meu maior ganho dentro do projeto de mentoria todo foi esse planejamento que hoje eu consigo fazer e enxergar a empresa como um todo, assim, muito melhor. Bom, parabéns, acho que esse é o dilema, é isso aí mesmo. Obrigado. Temos espaço para uma última pergunta rápida. Eu posso ir? Me conta, parabéns pela apresentação, me conta um pouquinho, você falou que as dificuldades de frete limitavam, né, um pouco o seu alcance, conta para mim se você tem algum dado sobre como mudou esse alcance, você tem mais concentrado em que regiões do que estava antes com essa implementação da entrega pela Amazon. Sim, na verdade, eu tenho um dado, hoje, hoje, por exemplo, quando chegam clientes para mim através do WhatsApp que são de outros estados, Goiás, por exemplo, eu já encaminho eles para venda pela Amazon, porque o frete daqui do interior de São Paulo para vender para eles é muito mais alto. Então, se você, se eu pegar, analisar as minhas vendas, eu tenho poucas vendas do estado de São Paulo e muitas vendas de outros estados. Obrigada, Filipe. Parabéns aí pela apresentação. Vou chamar agora a nossa próxima empreendedora, a Luciana Caran, da empresa Bioenvolve Bioembalagens. Vamos lá, Luciana? Vamos lá. Quando você quiser. Tá bom. Então, eu me chamo Luciana Caran, sou de São Paulo Capital e a minha empresa é Envolve Bioembalagens. Nós produzimos o Envolve, que é um pano de cera feito com tecido 100% algodão, cera de abelha, breu e óleo de coco, com o propósito de embalar alimentos e fechar pote, substituindo de maneira sustentável o uso de embalagens para alimentos advindas de fontes não renováveis. O produto é lavável, dura pelo menos um ano e é compostável. Quanto ao De Cola Garota, todos sabemos que um dos segredos do negócio é ter bons canais de distribuição. estar na Amazon é uma conquista importantíssima para que consigamos atingir o market share que projetamos. E com o diferencial de mesmo nesse porte ainda pequenininho, ter gerente de conta nos fornecendo todo o suporte necessário. Sem falar na parte da internacionalização, a possibilidade de vendermos na Amazon americana para o público prime de lá é uma oportunidade que eu não tinha a menor ideia que existisse. Já estamos exportando, não é o máximo? Estou encantada com esse ecossistema da Rede Mulher Empreendedora. Estar num ambiente que enaltece e prestigia o empreendedorismo feminino, as conexões, as sinergias, as parcerias, fez toda a diferença neste caminhar. Tivemos mentorias incríveis, super pertinentes ao momento do negócio que trouxeram algumas quebras de paradigma muito positivas. Os temas das mentorias foram bem abrangentes e o conhecimento e dedicação das instrutoras e das meninas que nos acompanharam foram fundamentais para o sucesso do nosso aprendizado que vai fazer toda a diferença nos próximos passos da Envolve. Como a Adriana falou, vencedoras já somos todas nós, mas se tivermos o privilégio de ganhar um desses prêmios a destinação será toda para marketing já que fizemos um plano de marketing incrível a partir de uma mentoria aqui da Jumon Soares. É isso, estou à disposição, muito obrigada. Ai, a Ju é ótima, parabéns meu Luciano pela apresentação. Vamos lá, Banca. E Banca, não esqueçam de preencher aí a avaliação, por favor. Mas vamos lá. Posso perguntar? Luciana, conta para a gente dar um spoiler do que você pretende fazer divulgação para crescer aí a sua marca na Amazon. Você tem um produto bem legal, só que tem que ter uma forma muito inovadora de vender. Conta um pouquinho sobre isso. Então, eu nunca anunciei na Amazon e eu estou com dois, muita para a cabeça, dois gerentes de conta e eles estão no meu pé para eu fazer ads, para eu fazer sponsor. A gente já está com loja, já está com A Plus nos Estados Unidos. Eu quero pôr todo esse dinheiro lá e começar a vender e de verdade fazer, aumentar a expansão, o conhecimento. as pessoas não conhecem o produto, não é nem a marca o problema, porque pode conhecer outras marcas, precisa conhecer o conceito desse produto, que é um produto substituto e tal. Eu acho que a Amazon é a melhor vitrine para fazer isso, com dinheiro e orientação, ou seja, vão ser tiros certeiros, eu estou bem, se tiver a possibilidade de ganhar, isso vai ser muito bom. Vou fazer, vou escalar. É isso. Não sei se responde. Luciana, obrigada pela apresentação. Você falou que teve quebra de paradigmas aí na mentoria. Me fala qual você acha que foi o maior paradigma que se quebrou durante esse processo. Internacionalização. Eu achava que isso era coisa para gente grande, que estava assim, léguas de distância da gente, né? E eu comecei o processo de internacionalização dentro do De Cola Garota, assim, a partir disso, e é incrível, eu nunca imaginei que o processo fosse tão simplificado com os parceiros. A FedEx foi nota um milhão com a gente e tal. Então, foi muito bacana e muito simplificado. Eu achei que foi... E olha que a gente teve problema, porque eu vendo o produto por unidade e para exportação por conta do nosso KINAI, tive que fazer nota fiscal em peso, em quilo. Então, foi... Esse foi o maior problema que a gente teve, que não foi nada sério no fim das contas, né? Foi tudo muito rápido, deu... Começar o processo e os produtos estarem nos Estados Unidos. Isso foi a maior quebra de paradigma de todas. E outra, que eu tinha um pouco de... Achava essa coisa de grupo de mulheres, falar francamente, eu achava um pouco coisa de mimimi. E vi que não tem nada de mimimi, estou super feliz de estar próxima da Rede Mulher Empreendedora, quero me aproximar mais, já estou inscrita no fórum, enfim, é isso. Obrigada, viu, Luciana? Parabéns aí, independente aqui do resultado, meu, que legal que você já conseguiu aí quebrar esse paradigma e expandir suas vendas, viu? Parabéns mesmo. E estamos juntas no fórum, hein? Não foge, não. Vamos lá, então, para a terceira apresentação com a Jéssica Ogliari, da empresa Atma Essencial. Olá! Quando vocês quiserem, meninas. Estão escutando? Então, eu sou a Jé e eu sou a Carol. Nós somos de Curitiba, no Paraná, e a Atma Essencial, ela é uma marca que eleva a consciência da beleza natural, reconectando o corpo, mente e espírito com a natureza, por meio de cosméticos naturais, veganos e todos com óleos essenciais. Bom, hoje, os nossos produtos são um sabonete em barra de óleo de copaíba, um óleo de tratamento facial com óleos vegetais e óleos essenciais, uma água da beleza, que é uma sinergia do amor, então, além de ser boa para a pele, ela traz a aumentar a autoestima e a autoconfiança. Temos um rolão de aromaterapia, uma vela que hidrata o corpo e uma vela aromática. E o De Cola Garota, ele nos ajudou a evoluir como mulher, porque nos trouxe muito mais autoconfiança e também nos ajudou ainda mais a valorizar essa união das mulheres, dessas mulheres incríveis que a gente conheceu, tanto no nosso grupo que estavam na nossa mentoria, como das mentoras que estavam com a gente cada quinta-feira transmitindo o seu conhecimento. Então, teve muitas coisas que a gente aprendeu que eram coisas que a gente pensava assim, nossa, só de empresa, multinacional, então, a gente aprendeu a implementar isso na Atma, como a questão de responsabilidade social, ambiental e governança, o CRM, o Fulfillment da Amazon, a loja própria da Amazon, então, foram várias coisas que a gente conseguiu implementando e estamos ainda no processo de alguns, mas que abriu muito a nossa cabeça, assim. Bom, e finalizando um pouco, vou falar sobre a Amazon, ela foi e ainda vai ser essencial para esse nosso crescimento, porque a gente está vivendo um momento de industrialização, então, a gente já está aumentando muito a nossa escala. Meninas, parabéns, eu vou ter que cortar vocês, parabéns aí pela apresentação, mas a banca ainda vai fazer perguntas para vocês. Tá bom. Queria começar com, como é que vocês, agora que vocês estão mais versadas aí no mundo do e-commerce e tentando descobrir como que você aparece versus todas as outras opções são basicamente todos os produtos potencialmente concorrentes ou substitutos do mundo e tal. Como é que vocês estão lidando com isso? Sei lá, a questão de preço e de descoberta, como que vocês pensam isso? Nós criamos um branding, então, a gente fez, assim, bem pensado, vamos dizer, e escolhemos algumas marcas que hoje são marcas, né? Benchmarks. Benchmarks, e a gente também tem as nossas concorrentes, mas o que a gente faz, assim, muito, que a gente vê muito no nosso, que a gente começou no nosso Instagram e a gente está indo agora para o marketplace, que é a Amazon, é muito nos usarmos como modelos para mostrar a nossa essência de conceito e começar a diversificar também, a gente está mostrando muita textura, muito vídeo, muito para a pessoa sentir, porque é um cosmético, então, como que você vai sentir o aroma, sentir os óleos essenciais sem sentir, né? Então, isso é uma coisa que a gente teve, nós tivemos muitos insights durante o programa, né? Para como a gente vai fazer, como que a gente está fazendo. Inclusive, a gente, nessa parte de industrialização, a gente estava com uns problemas de falar com o fornecedor mesmo e a gente conseguiu quebrar esse paradigma, conseguimos tudo que a gente está fazendo. Posicionamento, nós aprendemos muito sobre posicionamento. Muito bom, obrigado. Temos espaço para mais uma pergunta rápida. Não? Então, meninas, parabéns. Enquanto vocês foram falando de posicionamento, como transmitir isso num e-commerce, só porque eu ia olhando a carinha da Amanda, que a Amanda também, né? A Undersize vende as roupas dela. Gente, ela faz acontecer, né, Amanda? Faz muitos vídeos para mostrar sobre o produto dela, né? Vou chamar a próxima empreendedora, a Lalita Soares, da empresa Lotus Produtos Naturais, para ela apresentar o negócio dela. Oi, oi, estão me ouvindo bem? Estamos sim, quando você quiser. Boa tarde, gente. Então, meu nome é Lalita, eu tenho 36 anos e eu sou de Pindamonhangaba, São Paulo, interior de São Paulo. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui novamente com vocês e a oportunidade de poder ter participado desse programa tão maravilhoso, tão enriquecedor para mim, que foi o Decola Garota. Então, eu aprendi muito desde parte financeira, gestão, marketing, com a Ju, que foi nossa, super carinhosa. E eu tenho essa empresa que é a Lotus Produtos há 18 anos já, desde que eu casei, e a gente fabrica produtos naturais, produtos orgânicos. Estamos com um novo lançamento agora de farinhas orgânicas, farinha de batata doce, que apoia a agricultura familiar. Hoje, eu já fiz o cadastro na Amazon, já estamos vendendo. Cada pedido que chega, a gente comemora. E a gente está no FBA, que eles vêm buscar aqui, né? Mas a nossa meta é entrar no que a gente manda para eles, no full deles, que eles fazem as entregas. Hoje, eu vendo a Lotus e outras sete marcas também, que eu estou no processo de cadastrar todas lá, que são marcas da família. Então, tem os incensos da minha irmã, tem os aromas da minha mãe, tem as farinhas do meu pai, e assim, eu estou colocando todos os empreendedores, né? Da minha família, de amigos, junto da minha conta. Com esse prêmio, eu gostaria muito de investir no marketing da Lotus, embalagens novas e um fotógrafo para tirar fotos muito boas dos produtos, porque as fotos é o principal, assim, né? Para o cliente entrar em contato e ver sua marca, tem que ter uma foto muito bonita. Então, eu quero investir nas fotos e num tradutor de rótulo, para a gente poder enviar nosso guia lá para os Estados Unidos. Então, já estou vendendo na marca e já consegui registrar a minha marca também, para fazer a minha loja própria na Amazon. Estou muito feliz com essa oportunidade de ter chegado até aqui e acho que é isso. Muito obrigada. Parabéns, Lolita. Vamos lá, Branca. Posso fazer? Pode ir, Camila. Pode ir, pode ir. Não, vai lá. Vai você, Amanda. Depois eu vou. Eu vou depois. Parabéns, Lolita, já, porque fazer uma integração rápida assim na empresa e já começar a vender, você foi sensacional, porque até entender uma operação nova a gente sabe a dificuldade. Então, parabéns aí. E aí, eu quero que você me conta qual a sua perspectiva de crescimento com o Marketplace da Amazon, porque eu sei que você já deve ter feito uma conta e qual a sua perspectiva de crescimento, porque tem cara de ser um produto muito legal. Sim, são produtos bem legais. Hoje a gente já está com 30 cadastrados, mas eu quero cadastrar 180. Então, tem vários incensos, vários temperos de comida. Eu acredito que se a gente conseguir cadastrar pelo menos as manteigas guis para vender nos Estados Unidos, vai ser bem legal. e eu acredito num crescimento de o dobro do que eu vendo hoje, que hoje eu vendo no mercado livre e vendo atacado. Eu acredito que vai duplicar, pelo que eu estou sentindo, vai ser muito bom. Mas eu quero muito investir numa embalagem nova para manteiga gui e inglês também. Vamos decolar. Legal. Parabéns, Lalita. Queria saber o que você vê de próximos passos imediatos, depois do programa? Não só o que você vai fazer com o prêmio, que você já falou, mas o que é o que você está trabalhando agora que está te deixando mais empolgada e mais engajada? Nossa, eu já estou com uma lista muito grande de coisas que eu preciso fazer, tanto atualizar o Instagram, postar muitas coisas, ter a gestão de fluxo de caixa, que é uma coisa que eu não fazia, que eu aprendi e me inspirei mesmo a ter vontade de começar a fazer isso. Então, eu já estou com várias listinhas, super ansiosa para começar a pôr tudo em prática. Vai começar uma pessoa nova a me ajudar essa semana, então eu vou conseguir dividir com ela e a gente correr para fazer rápido isso. Cadastrar todos os produtos, para a gente cadastrar outras marcas, eu estou tendo que ter uma autorização de cada marca para poder vender também. Então, a gente está nesse processo de documentos, mas já foi liberada três e a gente já está começando a cadastrar já. Mas é muita coisa para fazer, ter muito material, muitos setores, e fazer a lojinha própria com o logo bem personalizado da marca Lotus também. Muito bom, parabéns, viu? Obrigada. e parabéns pela apresentação. Vamos com a próxima empreendedora, a Karina Espínola, da Luft Shoes. Está por aí, Karina? Estou aqui já. Vamos lá, quando você quiser. Oi, eu sou a Karina, da Luft Shoes. A gente está localizada em Curitiba, no Paraná. Nós somos uma marca de calçados infantis feitos para brincar, com conforto, design é temporal e sem gênero e materiais sustentáveis. Então, a gente tem dois modelos, o cano baixo e o cano alto. Eles são feitos de lona, de garrafa PET e outros materiais reciclados ou de fontes renováveis. O que a gente aprendeu no nosso tempo aí, de programa na Decola Garota, foi muito assim, conseguir olhar, a gente, como empreendedora, acho que todo mundo aqui deve pensar o mesmo do que eu, a gente fica muito imersa na operação e às vezes não tem tempo de olhar várias coisas que a gente deveria olhar, mas que a gente está lá no dia a dia e aí eu acho que todas as mentorias do programa ajudaram muito, pelo menos na Luft, a gente olhar várias questões que a gente não olhava com tanto carinho e que são totalmente necessárias para o negócio decolar. E a gente, nesse período do programa, teve um problema seríssimo de atraso de produção. A gente teve uma produção que atrasou 80 dias, que quase comprometeu o nosso negócio. E aí, dentro das aulas, com todas as mentorias e questão de criatividade, a gente teve a ideia de criar um novo negócio dentro da Luft, que é um projeto que se chama Luft Labs, que a gente está vendendo outras marcas, fazendo uma curadoria de marcas que dividem os mesmos valores com a Luft, que a gente está vendendo para ter uma nova fonte de receita quando a gente teve esse problema. E com a Amazon, a gente está estudando as possibilidades de internacionalização junto com a Amazon. A gente acabou entendendo que a gente precisa fazer uma certificação para vender o nosso produto por ele ter origem reciclada fora do Brasil. Então, estamos entendendo isso para ter isso como o próximo passo. Obrigada. Parabéns pela apresentação, Karina. Legal, Karina. Deixa eu te perguntar uma coisa sobre a questão de velocidade de entrega. Onde que isso entra na sua equação? Quer dizer, é uma coisa que você percebeu, você já brincou com isso e viu no que isso muda em termos de impacto? Então, a gente vai agora fazer um movimento. Hoje, nosso centro de distribuição, a gente já trabalha com o centro de distribuição fulfillment em Curitiba. e hoje a gente vai fazer um movimento aí nos próximos dois meses de trocar para São Paulo isso. Eu conversei com a Vitória para levar isso para a Amazon, mas como o nosso canal, o nosso e-commerce é um canal bem expressivo para nós hoje ainda, eu teria o mesmo problema das meninas da questão do estoque, porque a gente ainda trabalha com o estoque que eu não consigo. Minha grade é muito grande e um mix muito grande de produtos. Então, tenho dez tamanhos para cada produto. Então, a gente não consegue ter, sabe ainda, volume para estar em dois lugares. Então, a gente vai fazer esse teste agora para mudar para São Paulo, que acho que vai ter uma representatividade grande no crescimento. Legal. Boa. Você chegou a testar o DBA, o Delivery by Amazon? Porque daí, o que eu fico pensando nisso, eu entendo a quantidade, tem as cores, seus tamanhos, quer dizer, pouco volume de cada um para transferir, eu entendo exatamente o seu dilema aí. e, mas, dizendo uma coisa, vou lá, pego o seu pacote. A gente não chegou a testar, porque a gente já estava com essa questão do movimento de mudar para Curitiba e para São Paulo, e daí a gente preferiu esperar um pouquinho, porque é muita coisa. A gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, então, você tem que escolher. Eu vou agora mirar nisso e vou focar nisso e daqui a pouco a gente vai para o próximo. Muito bom, parabéns. Obrigada. Comprei um aqui para minha filha, valeu. Ai, obrigada. Depois dá o seu feedback. Tá bom. Mais nenhuma dúvida? Então, vamos em frente aqui. Obrigada. Obrigada. Parabéns aí. Garrido estava falando que comprou para a filha dele, e aí agora eu vou falar que eu comprei aqui para o meu enteado uma boneca de papel, gente. E é a apresentação da Denise Branche, da empresa Boneca de Papel. Denise, está por aí? Eita. Ah, oi. Agora foi. Denise, quando você quiser. Tá bom. Eu me chamo Denise Branche, tenho 59 anos, moro em São Paulo, sou fundadora e senhor da Desenho Bom, mãe e avó empreendedora e apaixonada pelo meu trabalho. Sou criadora da personagem Boneca de Papel, que também é nosso produto Carmo Chef, e que acaba de ficar no top 10 dos brinquedos mais vendidos entre abril e maio pelo Brasil, pela revista Brinquedo e Papel é Lido. Nós vendemos nossos produtos na loja de brinquedo educativo, no site da marca bonecadepapel.com e no marketplace da Amazon. Isso se deve à minha participação no Decola Garota, que contou com quatro mentorias, seis masterclasses, três encontros com a gente aceleradora, totalizando 24 horas de conhecimento e aprendizado e a participação direta e indireta de mais de 30 profissionais especialistas em gestão financeira, logística, e-commerce, marketing, vendas e o mais importante, sustentabilidade, social e governança. Me inscrever no Decola Garota me fez estar pontualmente às nove da manhã com câmera e microfones ligados durante treze dias, pronta para absorver conteúdo e tirar dúvidas. Isso possibilitou nossos produtos estarem cadastrados no site da Amazon, no dia 6 de julho, nossa loja ativa no dia 8 e realizar nossa primeira venda no dia 14. Deixa eu só... Deixa eu só... Ah, sim! Isso... Se ao longo dos anos... Se ao longo dos anos os produtos que estiveram nas prateleiras dos gigantes do varejo, como TocToc, Livraria Cultura, hoje eu incluo com muito orgulho a nossa inserção na maior plataforma de venda online do mundo, a Amazon, o Decolar Garota fez entender que o mais importante de uma empresa não é o seu capital financeiro, mas o seu capital humano. Por isso, investiremos 70% do prêmio na coleção Boneca de Papel Inspira, inspirada em mulheres que fazem a diferença em suas profissões, como cientistas, educadoras, profissionais da saúde e do esporte e 40% no máximo de apresentação. Parabéns pela apresentação. Eu tenho uma difícil missão de cortar as empreendedoras no tempo. Parabéns pela apresentação. Vamos lá, Banca. Oi, Denise. Parabéns aí, obrigada pela apresentação. Me conta nesse processo qual que foi o aprendizado que mais te surpreendeu durante esses meses, uma coisa que você não estava esperando e que acabou fazendo diferença. Uma coisa que me surpreendeu bastante, marcou bastante e que é uma coisa que até onde colocaram para a gente uma coisa nova foi a questão da sustentabilidade, social e governança. São coisas que, assim, a gente até tinha algumas coisas que a gente já fazia, mas a gente não sabia como colocar isso para que as pessoas soubessem. Então, foi muito bacana, mexeu muito e, assim, eu tenho já algumas mudanças nas questões de embalagem, rever algumas coisas que a gente pode melhorar nesse sentido e eu achei bem bacana essa parte. Amanda Garrido. Parabéns aqui, Denise. Mesma pergunta que eu vou fazer, quais as lições difíceis, qual que é a parte chata para uma pessoa como você, que é a criadora do produto, que tem um lado, um envolvimento artístico, autoral com a coisa? E que parte você acha que tem aí do que você aprendeu que pode ser transformador na maneira como o seu público pode encontrar esse produto? Eu acho que pode ser transformador. primeiro que, assim, eu já tenho uma pequena experiência dentro dos sites da Amazon, que já deu uma dinâmica bem grande para o público, porque a gente vende muito para atacado, para logística. Então, a gente está meio que começando uma trajetória de vendas para a pessoa física. então, assim, nosso produto, embora eu desenho e crie eles há muito tempo, muita gente está vendo eles a primeira vez. Eu já recebi até alguns retornos de algumas vendas que a gente fez lá no site e está sendo bem bacana essa parte. Muito bom, valeu. Legal, parabéns, viu, Denise, pela apresentação. Estamos indo aqui para a reta final. Vou chamar agora a Fernanda Dias da empresa Deixa Ela Treinar. Olá, pessoal, boa tarde. Quando eu puder começar, é só avisar. Quando você quiser. Vou começar, então. Meu nome é Fernanda Dias, sou de Juiz de Fora, Minas Gerais. Hoje eu tenho a Deixa Ela Treinar, que é a primeira marca esportiva nascida com o propósito do empoderamento feminino no esporte. nós desenvolvemos produtos com a cara de um movimento da mulher dentro do esporte e conseguimos concretizar isso esse ano ao longo do Decola Garota, patrocinando também o time feminino do Vasco da Gama. Então, 10% das vendas do que a gente faz com o Vasco da Gama, a gente converte em forma de patrocínio para o time feminino. O Decola Garota me ajudou através das mentorias a encontrar o meu Product Market Fit e também a ajudar na estratégia do nosso marketing, que, como eu sou empreendedora sozinha, ficava muito sobrecarregada. E eu espero que, com agora o Marketplace da Amazon, a gente ganhe mais visibilidade, confiança e potencialize as nossas vendas no mercado internacional por ser uma das maiores plataformas de Marketplace do mundo. Parabéns pela apresentação, Fernanda. Vamos lá, vamos lá, banca. Eu vou fazer uma pergunta, né? Está dentro do meu tema, que eu amo esporte. Tudo bem, Fernanda? Parabéns. Obrigada. Eu conheço que tem esse posicionamento de esporte por esporte, diversão e empoderamento. Sou fã já. eu quero saber como que você pretende se diferenciar entre todas as marcas esportivas que já tem, o que você está pensando em trabalhar aí depois no Marketplace? Então, Amanda, justamente o que a minha mentora, a Tatiana, me ajudou, né? É a fazer o branding bem feito, fazer a nossa proposta de valor ficar muito clara para a consumidora que vai comprar os nossos produtos, tá? E aí, com a mentoria que eu tive, eu consegui encontrar mais uma pessoa para entrar aqui na Deixe Ela Treinar para justamente me ajudar na estratégia e trabalhar junto com o designer que é terceirizado nessa produção de conteúdo. Maravilhosa. Uma dica, não seja clichê, tá? Inova na comunicação que faz toda a diferença. Ah, obrigada. Eu sigo a Undersize e só dá você lá nos vídeos. Acho muito legal. Parabéns. Fernanda, me conta o que você planeja fazer caso você receba o prêmio, quais são os próximos passos para a sua marca? Então, como a gente tem um budget bem enxuto, a gente já recebeu um investimento anjo, a gente pretende de fato usar esse investimento que vai chegar para justamente colocá-lo nessa estratégia de marketing e branding que é o que a gente ainda não consegue deixar muito claro a nossa proposta de valor para as pessoas que chegam nas nossas redes sociais e no nosso site. Muito bom, Fernanda. Parabéns pela apresentação. Obrigada. Vamos com tudo. Realmente, não seja clichê. Se tem uma pessoa aqui que não é clichê, manda nas redes sociais. Siga ela aí. Pode deixar. Obrigada, pessoal. Parabéns. Vamos lá, então, para a próxima. Vou chamar agora a Carol Villanova da Flor de Jambu. Vamos lá, Carol. Olá, eu sou a Helen Caroline Villanova, Carol. Sou paraense, mas eu resido em São Paulo. O meu negócio é o flordejambu.com, um e-commerce especializado em produtos amazônicos. A nossa missão é deixar de fácil acesso a esses produtos que, infelizmente, muitas vezes ficam só na região amazônica, fazendo com que muitas pessoas não tenham acesso a esses produtos e também limitando a comercialização de muitos pequenos e médios empreendedores. A nossa missão é realmente essa, é deixar de fácil acesso. O meu, o programa da Ecolar Garoto foi de extrema importância, principalmente para mim como empreendedora. Eu fui para o empreendedorismo porque eu sempre tive o sonho de ser uma mulher de negócio. e ao me deparar com tantas mulheres, tantas, tantas mulheres realmente com toda essa bagagem e esse conhecimento foi enriquecedor. E também pude levar todo esse conhecimento para dentro do nosso e-commerce, né, que foi o de jambu.com. Então, a gente conseguiu, junto com o programa, trazer melhores soluções não só para a nossa plataforma, mas também envolver melhor marketing digital colocando em prática o fúmulo de vendas, a gente conseguiu olhar melhor para o nosso cliente, tendo o cuidado de olhar para a experiência dele desde o primeiro momento com a nossa marca até o momento dele receber o produto, não deixar de olhar para a responsabilidade social e ambiental que é de suma importância. A parceria com a Amazon, ela vai fazer com que a gente possa colocar em prática o nosso objetivo, que é deixar a Amazônia de fosso acesso para que todo mundo consiga ter esses produtos em qualquer lugar. Obrigada. Parabéns, Carol, pela apresentação. Anca? Olá, Helen. O que você descobriu sobre como encontrar seu público? Porque eu penso que é uma das grandes dificuldades, você aparecer com um produto que tem o potencial de agradar um monte de gente que não sabe que precisa dele ainda. Qual que é o seu... Qual que é o aprendizado mais recente aí nessa frente? Que, com certeza, é um aprendizado para sempre. A gente vive buscando isso. A nossa... A gente tem, na verdade, praticamente três pessoas. Então, nós temos uma pessoa que se preocupa que é realmente aquele consumidor preocupado, consumidor consciente, que ele quer realmente colocar produtos brasileiros, sobretudo, produtos amazônicos no seu dia a dia. E aí, quando ele digita lá comprar produtos da Amazônia, ele precisa chegar em algum lugar e ter essa garantia, né, de toda procedência de extrema importância para ele. A gente também tem uma pessoa que é o amante da gastronomia ou profissional da gastronomia que quer colocar o produto amazônico, seja ele através de um tempero, de uma geleia, no seu restaurante ou na sua vivência. E a gente tem aquelas pessoas que elas estão descobrindo a Amazônia e que, quando elas vão lá e elas voltam para as suas casas, elas querem reviver, relembrar aquele momento, sem falar de quem já é de lá. Então, a gente tem muitas pessoas que buscam realmente esse tipo de produto. E um ponto que mais a gente trabalha e que o Decola Garota foi super importante é em como a gente tem que educar o nosso público. Então, a gente investe muito em conteúdo, seja através do blog e até para levar como um convite para dentro da nossa plataforma, seja através de informação, através de um canal no YouTube ensinando a pessoa a cozinhar com os ingredientes. Então, a gente investe nisso. A gente investe principalmente no marketing de conteúdo para as pessoas comprarem e não terem medo de colocar a Amazônia no dia a dia. Perfeito. Obrigado. Eu que agradeço. parabéns, viu, Carol, pela apresentação. E vamos lá, gente. Estamos chegando. Agora é a reta final, hein? Vamos encerrar aqui com a apresentação da Fabiana Santos, da empresa Nina Michelini. Fabiana, está por aí? Estou por aqui, gente. Oi, gente. Olá, eu sou a Fabiana. Eu sou a Fabiana, sou a criadora da Nina Michelini, uma marca de moda para baixinhas, mulheres que vestem a partir do tamanho 32. E essa ideia surgiu de uma dificuldade minha mesmo de encontrar roupas do meu tamanho e de passar mais credibilidade para o meio da minha imagem, né? E aí eu pensei, poxa, com certeza não sou só eu que faço por isso, né? E até encontrava obstáculos para ascender profissionalmente por conta dessa dificuldade. E o De Cola Garota, ele veio num momento essencial para mim, porque eu estava meio desesperada, já pensando até em desistir da marca. Então, eu falo que foi um divisor de águas e me trouxe muito ensinamento e já resultados, né? Eu tenho vários exemplos aqui de resultados, mas eu vou elencar alguns deles. Então, o primeiro foi eu entender que eu não preciso e nem posso caminhar sozinha, né? Que eu tenho que buscar parcerias para sustentar o meu negócio. Então, com base nisso, eu tomei a decisão de fazer uma parceria com um especialista em marketing digital que vai me ajudar nesse processo da estratégia de divulgação. Um outro resultado que eu tive foi super importante também, uma das mentorias sobre sustentabilidade, governança. estava muito em dúvida sobre como atuar nessa frente e eu tinha até uma ideia de que era algo impraticável, né? Por conta do valor, porque o preço normalmente é muito mais caro e as clientes geralmente não enxergam o valor, né? Que esse produto tem. E aí, com base nessa mentoria, eu decidi por seguir sim na linha sustentável, fiz algumas pesquisas e conseguir entender que tem fornecedores que oferecem preços que são praticáveis e eu consigo tangibilizar esse sonho de seguir, né? Nesse mote da sustentabilidade. E celebro aqui um outro resultado com vocês que foi o primeiro mês que em julho eu faturei aí o suficiente para pagar as despesas da loja e com certeza isso foi resultado das mentorias, né? Porque a visão financeira de gestão financeira de gestão de planejamento e estratégia realmente era algo muito obscuro e esclareceu muito para mim em cada mentoria eu absorvi bastante e estou colocando em prática também. Parabéns, Rabiana. Parabéns. Obrigada. Vamos lá, banca. Oi, Rabiana. Qual que foi o... Parabéns a sua apresentação pelo mês de julho. Me conta qual que foi a maior mudança que você fez com base no que você aprendeu da mentoria e que você acha que fez mais diferença para o seu resultado. A maior mudança, Camila, foi planejamento. Colocar as coisas... Uma coisa que parece simples, né? Mas que eu não fazia era engolida pelas questões operacionais porque eu sou sozinha, né? Na minha marca agora que eu tenho um parceiro aí para me ajudar com a estratégia digital, mas não reservava um tempo para fazer um planejamento e também a gestão financeira, né? Então, me perdia muitas vezes nessas contas e não conseguia ver onde que estava indo o dinheiro, né? As perdas que eu estava tendo, os impostos para poder tomar as decisões mais assertivas. Então, por exemplo, a questão do tecido sustentável, eu achei um fornecedor que vende aqui em São Paulo e aí eu consigo ter essa isenção de imposto que se eu fosse comprar em outro fornecedor de outro estado, eu teria que pagar o imposto. E no fim das contas, o valor do tecido, né? Sustentável, ele se equivale ao tecido de outro fornecedor que não oferece um tecido sustentável. Então, tudo isso veio a partir dessa mentoria e mudou muita coisa, principalmente ter a visão de curto, médio, longo prazo. Então, tenho várias ideias aqui de realmente exponencializar aí as vendas e fazer a minha marca ficar mais conhecida também, né? Parabéns, viu, Fabiana? Parabéns pela apresentação e que depoimento lindo aí que você deu para a gente. Parabéns. Pessoal, encerramos aqui as apresentações. Parabéns a todas pela apresentação, mas acho que mais importante, que bom que está todo mundo aí vendendo, com muitos resultados. Acho que vai ser uma tarefa difícil aí para a banca agora, esse debate. Eu nem comentei direito, mas eles estão preenchendo ao mesmo tempo uma ficha de avaliação. Então, a gente, vocês estão trabalhando nesse pitch, mas a gente botou eles para trabalhar também. E digo mais, a gente tem a Thalia aqui da rede, que ela está acompanhando as avaliações e ela já está compilando aqui no paralelo, já está fritando aqui do lado com a numeração, as pontuações. E eu queria só encerrar falando que eu vi tantos de vocês falando sobre conectar-se com outras mulheres, né? e esse é um dos pilares da rede mulher empreendedora, como vocês podem se conectar, fazer parcerias, trocar experiência, isso é muito legal e também como que a gente coloca outros atores nesse ecossistema para apoiar as empreendedoras. E acho que um outro exemplo muito interessante, eu vi tantos de vocês falando que gostaram da aula de ESG, governança, sustentabilidade, eu acho que é legal compartilhar aqui que esse foi um tema muito provocação por uma pessoa que não está aparecendo ainda, não está aparecendo aqui na live, mas é a Bianca, ela está aqui assistindo aqui a apresentação de vocês, a Bianca, ela que fez essa provocação, ela falou, gente, pelo tipo dos negócios que as empreendedoras têm, será que não vale a pena a gente fazer uma capacitação nesse sentido também? Então, isso é o poder da rede, é como que a gente coloca mais pessoas para pensar e colaborar junto nesse programa. Então, parabéns para todas, a gente vai encerrar a transmissão agora, participar, o resultado final vai sair na semana que vem, as empreendedoras vão se reunir aí numa celebração final com a Ana e também com a Glenda Moreira, a Glenda, ela é líder de diversidade, equidade e inclusão lá na Amazon e elas vão bater um papo aí com vocês na terça-feira e vão anunciar as premiadas, tá? Eu acho que assim, só para a gente encerrar, eu vou pedir aí que o Garrido, a Camila, a Amanda, a Adriana, passem uma mensagem final para vocês antes da gente encerrar essa live aqui. Quem quer começar? eu posso ir, queria agradecer muito vocês, é uma ótima forma de quase encerrar a semana, eu fico muito inspirada e é muito legal a gente ver um grupo de mulheres empreendedoras e poder fazer parte, minimamente, perguntando, eu me sinto muito energizada assim, para continuar trabalhando e, enfim, fazendo cada vez mais, então obrigada e muito obrigada pela oportunidade e pelo convite. Gente, parabéns a todas, vocês são maravilhosas, não desistam nunca, depende do resultado, porque aqui é, é assim, acho que todas vocês têm muito potencial, dá até uma tristeza ter que ficar avaliando aqui, que horrível, mas olha, parabéns, sejam vocês a mais profunda essência com essa autenticidade, eu acho que se eu tivesse que dar uma dica aqui, seja autêntica na comunicação, está pedindo muito, a gente está cansada do mesmo e a Célia um dia falou para mim assim, que eu tinha que explorar muito mais quem eu era, ela me ensinou isso, ela não sabe, mas ela me ensinou isso e eu percebi que como o diferencial de ser quem a gente é leva o nosso negócio para frente, às vezes a gente vai, o operacional engole a gente, eu ouvi vocês falando isso, então não percam isso no meio do caminho, lembrem-se da jornada, como Ana Pontes diz e que legal que muita gente descobriu a rede e vê que ela funciona, a rede é isso mesmo, a gente sai transformada, fica viciada e parabéns aí, Amazon, por ter proporcionado esse programa, queria ter participado como mentorada também, beijo. Imagina, Amanda é mentora do esquema todo, eu queria aproveitar, tem muito a ver até com esse comentário, Amanda, o que eu acho mais legal é o quanto que os produtos que estão sendo apresentados aqui, eles são inspirados ou são concebidos a partir da história de vida de cada uma, seja do orgulho de onde veio, da sua história, do que fez, da sua própria criação, de alguma motivação pessoal, de uma condição da própria pessoa, então é muito legal, porque isso é que é inspirador, os produtos que realmente podem fazer a diferença na vida de muitas pessoas são aqueles que já nascem porque nascem da inspiração e resolvendo uma questão pessoal de cada um, então isso é muito legal, muito inspirador ver, é um prazer sempre participar disso aqui, é um prazer ver que os produtos estão aparecendo mais, que é fácil descobrir, eu estava aqui enquanto vocês estavam falando, eu estava entrando no site, comprando inclusive, e ver que estão explorando as diferentes oportunidades, inclusive oportunidade internacional, que é uma coisa muito legal e que é um dos diferenças que a gente consegue oferecer para o empreendedor brasileiro, para a empreendedora brasileira, e muito legal, parabéns, vocês estão todas num ótimo caminho e é isso aí. Boa, vou só fechar então, gente, mas assim, muito obrigada a todas, a gente que viu vocês semana depois de semana lá, engajadas, nove da manhã, quinta-feira, a gente sabe que vocês têm mil coisas para fazer e vocês dedicaram esse tempo para esse programa, para estar lá com a gente até o final. Então, obrigada por compartilhar a história de vocês, acho que cada uma de vocês é uma marca única, é um produto único, a gente vê muito propósito e eu acho que isso é muito legal, é o que motiva a gente desse lado também. Então, obrigada e queria agradecer também a banca por estar aqui de novo com a gente, pelas perguntas, e é isso, gente, todas muito vencedoras e a gente se vê também na terça-feira. isso aí, propósito, como é que muita gente aqui, o Garrido, ele falou, né, de conexão com a história de vida aí das pessoas, ele mesmo, eu sei que tem uns livros aí que ele faz, né, o cara é empreendedor também, super conectado. Eu sou autor, empreendedor, seller e vendedor do livro também. Que ótimo! Eu sei bem que você tem uns livros aí que você escreveu aí, você também é um empreendedor e super conectado ao propósito e, gente, acho que só para encerrar, então, é voltem para essa rede, vocês passaram por ela, mas façam que nem a Amanda, retornem, voltem, com certeza novas turmas terão e aí vocês vão poder participar de outras formas também, acho que retornando também para outras mulheres, seja no nosso programa ou seja na vida que vocês se conectem com outras mulheres, acho que é isso, fazer parte da rede, seja na rede Mulher Empreendedora ou, enfim, na comunidade de vocês, vocês conseguirem devolver um pouco o que vocês aprenderam. Vamos lá, então, hein? Semana que vem temos os resultados que vão ser divulgados nas redes sociais da rede Mulher Empreendedora. Um beijo para quem está assistindo a gente e tchau, tchau! Tchau!